Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Irmãos, o testemunho que eu tenho para dar, para muitos votos não seja grande, mas para mim é, e para Jesus é maior ainda. Algum tempo atrás eu dei um cerco de oração, um testemunho, que algum tempo eu estava com muita dor no meu pescoço e descia assim, eu disse, meu Deus, o que é isso? E eu vinha clamando a Deus. Aí começou a me dar muito ouvido e eu disse, não vou falar para o meu esposo, não vou falar para minhas filhas, porque elas vão ficar preocupadas, eu não quero. E eu comecei a clamar, Senhor sozinha, Senhor, eu sei que Tu és o médico dos médicos, eu sei que Tu tens o poder para me curar, eu não sei o que eu tenho, mas Tu sabes, eu não aguento mais essa dor, essa coisa ruim no meu ouvido, era terrível, assim, parecia que eu estava com o ouvido cheio d'água, fui na 24 horas, eles me deram, trocaram, eu estava assim, há uns três meses tomando anti-inflamatório. Aí um dia eu cheguei na rua, nem foi, nem dobro do meu joelho, eu olhei para o céu e disse, Senhor, a partir de hoje eu não vou tomar mais anti-inflamatório, eu vou colocar nas Tuas mãos, e eu não quero mais sentir essa dor, porque eu não aceito essa enfermidade, porque a Tua Palavra diz que Tu levou nossas enfermidades sobre a cruz, então ela não é minha e eu não aceito. E eu não, daquele dia em diante eu não tomei mais nada, e comecei a confiar nele. E eu disse, Senhor, se eu não sentir mais essa dor, eu dou meu testemunho na próxima culto de Vitória. E daquela data em diante, parece que o Senhor disse assim, amém, e eu não senti mais aquela coisa ruim na cabeça, porque, irmãozinho, eu confesso para os irmãos que eu estava achando que eu estava com um tumor, alguma coisa, da dor terrível. E eu não queria falar com a minha esposa, eu só dizia assim, não é normal isso, não é normal, e eu fiquei sempre assim lá no meu grupo. Dizia, Senhor, não é normal essa dor. E para a honra e a glória do Senhor eu não sinto mais nada. Então eu acho que eu vim para dar esse testemunho, para glorificar o nome dEle, porque nós temos que confiar que Ele é médico dos médicos. Nós corremos no médico, mas o médico só ameniza a dor, e Ele cura e não deixa sequerras, amém, amor?